Somos um povo de fé, respondemos ao chamado de Deus, buscamos a vida no Espírito Santo, nos reunimos, oramos, amamos, cuidamos, acolhemos, somos uma família e principalmente, firmamos um compromisso de sermos responsáveis por manter acesa a chama de Pentecostes. Junte-se a nós, vamos juntos resgatar, guardar e propagar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Somos grupos de oração, somos RCC Brasil. Que nos nossos grupos de oração haja um genuíno batismo no Espírito Santo, que ele seja uma comunidade de amor e que ele possua uma liderança altamente comprometida. Amém?